Fala nosso Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, Gabigol no Bahia? Pois é, não sou eu que estou falando, vou trazer a informação que vem de lá do Rio de Janeiro pra cá, tá? Site que cobre o Flamengo falando sobre isso, Jorge Nicola também vai falar sobre isso aqui, trazendo informações, vou dar minha opinião também sobre o que é que eu acho de tudo isso sobre Gabigol. Primeira coisa, tem muita fumaça relacionada a Gabigol e Bahia, viu? Essa notícia já vem rolando já há algum tempo, então de cara já vou dizer a vocês que eu acho que tem alguma coisinha pelos bastidores aí rolando, e a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do vídeo de agora. Vou trazer também pra vocês, falando em contratação, a janela que se encerra agora no dia 7 de março, e o Bahia precisa contratar, precisa reforçar o elenco, após isso somente jogadores sem contrato, a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora. Vou trazer também pra vocês aqui a camisa que o Bahia vai usar no jogo contra o, no jogo pelo Campeonato Baiano, camisa muito bonita, diga-se de passagem, tá? Gostei muito da camisa, teve o lançamento da camisa, os ídolos de 88 estiveram lá, eu vou comprar a camisa, você vai comprar também, porque eu sei que você é otário igual a mim, nós somos otário mesmo, o Bahia faz nosso dinheiro, nosso bolso que eles bem querem, eles fazem isso porque eles sabem que a gente vai comprar mesmo, então não venha dar risada da minha cara não, porque você vai comprar, que eu sei que você vai comprar também, e a gente é isso mesmo, torcedor do Bahia, a gente vai lá e vai gastar, e é isso mesmo, tá bom? Bora falar sobre tudo isso no vídeo de agora, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor, e se você chegou até aqui, aquele favor, chega aqui assim ó, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, pra você, torcedora Tricolinda. Quero dar uma dica pra você que tá querendo comprar iPhone, capas, o acessório pro seu celular ficar bonitão, ou quer trocar por iPhone, algo do tipo, aqui ó, a dica é essa aqui. Princesa das Capas, parceiro oficial aqui do canal Tom Bahia, iPhone, capas e acessórios, tudo que você precisar, está lá, loja de altíssima confiança, a loja física fica no Shopping Caboatã, no Imbuí, no primeiro andar. Caso você não queira ir lá na loja física, você pode ir lá no Instagram da Princesa das Capas, clicar nesse link aqui, ó, e você vai ser direcionado para um atendimento online via WhatsApp, tá bom? Princesa das Capas, parceira aqui do canal Tom Bahia, parceira da Nação Tricolor. Tamo junto! Quero trazer pra vocês, bora começar aqui esse vídeo falando sobre o novo padrão do Bahia, né, velho? A camisa é muito bonita, diga-se de passagem, deixa eu até clicar aqui na imagem. Camisa de em comemoração ao título de 88, 88 Esquadrão Eterno, 35 anos, Everton Ribeiro, Rezende, Everaldo, camisa muito bonita, tirou o patrocínio, o nome da Coca-Cola aqui, né, que era patrocínio, colocou 88, camisa muito bonita, a gente vai comprar porque a gente é isso mesmo, na verdade eu já tentei comprar, mas eu não consegui porque no site tinha dado como esgotado, e aqui o FBI, Bahia City, eles trouxeram, Bahia jogará neste domingo contra Jacuipense com uniforme Esquadrão Eterno, releitura do manto, campeão brasileiro de 88, jogo vale a manutenção da liderança na última rodada do campeonato baiano, é pra lotar, e a gente vai tá lá, né, a gente sabe que a torcida tricolor acompanha o time, não abandona em momento nenhum, eu estarei lá, caso você não possa sair ou algo do tipo, estaremos fazendo, trazendo as informações pra você durante o dia, após o jogo, tem o vlog do jogo, né, onde eu mostro tudo o que acontece lá na partida, no pré, durante o jogo e após também, vai ter informações, coletivas, tudo o que vocês precisam saber sobre a partida, estará aqui pra gente, tá bom? Bom, deixa eu trazer aqui pra vocês agora, bora falar sobre, começar a falar sobre janela de contratação, por que que eu tô falando sobre isso aqui? Porque infelizmente, hoje é o dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 1 do 3, tá, o Bahia só tem mais uma semana pra contratar nessa janela de transferência, eu tô aqui na página do sbaia.com, e aqui eu vou trazer algumas explicações pra vocês, o Bahia contratou 6 jogadores, só que aqui é o seguinte, conforme calendário publicado pela CBF, o primeiro período de transferência entre clubes começou em 11 de janeiro e vai até 7 de março, ou seja, hoje é dia 1 de março, o Bahia tem até o dia 7 pra poder contratar, ou seja, a janela fechará na quinta-feira da próxima semana. Somente dentro desse período, os clubes podem contratar jogadores que estão vinculados a outra equipe, sejam do Brasil ou de fora do país. Entre 8 de março e 9 de julho, só poderão ser inscritos no BID atletas que já estivessem sem contrato antes do final da janela. Atletas que recidirem ou tiverem seu contrato finalizado após o fim da janela, terão que esperar o próximo período. A segunda janela de transferência de 2024 acontecerá entre 10 de julho e 2 de setembro. Então, Bahia, você precisa adiantar ao lado, você precisa trazer alguns reforços, tá? O Bahia tá com problema sério na lateral esquerda, sério, não temos lateral esquerdo. Luciano Juba não é lateral esquerdo, ele é meia, está jogando improvisado. O outro lateral esquerdo que a gente tinha, que era Rian, está machucado, vai ficar uns três meses fora de combate, tá? O Bahia tinha Rony Chaves, o Bahia tinha Camilo Cândido, negociou os atletas e agora a gente tá sem lateral esquerdo, né? Realmente, eu digo, eu admito pra vocês que eu fico um pouco decepcionado porque eu não esperava que com o Grupo City a gente ia passar por esse perrengue, né? Não esperava mais, ninguém é perfeito, como eu já falei aqui algumas vezes, eles também erram, eles também erram e é um erro sim, né? Um time como o Bahia, um time com o Grupo City está sem um lateral esquerdo de ofício pra poder jogar. Complicado, mas é a situação de momento do Bahia. Bora falar agora sobre Gabigol. Gabigol, esse nome já vem sido ventilado no Bahia já há algum tempo, tá? Não é a primeira vez que a gente vem falando sobre isso aqui e dessa vez, cada vez que a gente traz informação vem de forma mais forte. Dessa vez, um site que cobre o Flamengo traz a informação de que o Bahia tem interesse em Gabigol. Jorge Nicola vai trazer algumas informações que eu vou colocar pra vocês escutarem e eu vou depois dar a minha opinião sobre o que eu acho de Gabigol e dessa negociação também, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês primeiro o site lá do Flamengo, onde eles trazem, fala web. Bahia quer contratar mais um do Flamengo além de Everton Ribeiro. Isso foi na quinta-feira, dia 29. O Bahia, após ser comprado pelo Grupo City, tem feito muitas contratações importantes e realmente está de olho em Gabigol. Realmente está de olho em Gabigol do Flamengo. O atacante tem contrato com o Rubro Negro até dezembro deste ano e a renovação está muito emperrada. O Globo do Rio de Janeiro já noticiou que o Flamengo pretende vender o jogador pra ganhar algum dinheiro. O Bahia espera que essa sinalização do Flamengo seja confirmada e, se acontecer, está disposto a fazer uma proposta para contratar o Camisa 10 até o meio do ano. O Flamengo, como o Globo informou, não quer que Gabigol saia de graça. É, o Flamengo não quer que Gabigol saia de graça, porém, o Bahia, né, o Grupo City já mostrou que não é um grupo que tem pressa pra fazer as coisas. E olha o que Jorge Nicola vai falar sobre isso aí. Na noite dessa quinta-feira, que entre o Flamengo e o Corinthians estava tudo acertado, conversei com o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, pra trazer todos os detalhes e a verdade dessa história. Primeira coisa, não há acordo entre o Flamengo e o Corinthians por Gabigol. Primeiro porque os clubes não conversaram, depois, porque pra existir esse acordo, precisa também haver o consentimento do atleta e do Júnior Pedroso. E o Júnior me respondeu da seguinte maneira, depois de descartar o acordo, falou assim, agora o poder da caneta é do atleta. Por que ele diz isso? Porque o Gabigol tem contrato com o Flamengo somente até dezembro e a partir de julho vai poder assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Tá muito claro pra mim que o Flamengo não vai conseguir receber qualquer contia pra vender o atleta, a tendência é que o Gabigol cumpra seu vínculo até o fim da temporada, depois se mande pra outro clube. Sobre o Bahia, importante contar que o Bahia tem um dos principais amigos do Gabigol, Everton Ribeiro, dupla que fez sucesso e foi muito parceiro nos tempos de flá. Imagino que o Everton Ribeiro esteja fazendo barulho a favor do Gabigol. O Rogério Ceni também gosta bastante do atacante, o Gabigol viveu momentos bem legais ao lado do Rogério Ceni. Mas, por agora, a negociação é extremamente difícil, praticamente inviável. Nicola, mas será que pro Gabigol não seria bacana ir pra um clube do Grupo City, projetando depois a possibilidade de ir pro Manchester City, pro Girona ou pra qualquer outro clube? Imagino que sim, mas não pra agora. Porque agora quem receberia a grana seria o Flamengo e não ele. Pro Gabigol o negócio é ficar até dezembro, assinar um pré-contrato a partir de julho e em 2025 mudar de clube, embolsando uma baita grana. Jogador avaliado em 17 milhões de euros ou 91 milhões de reais. Quero fechar o vídeo pra falar com isso. Bom, tá bom, é o suficiente. E o que é que eu acho sobre essa negociação, esse nome envolvendo Bahia, Gabigol e Everton Ribeiro? A gente sabe que os jogadores conversam. Com certeza, com certeza, vários jogadores já perguntaram a Everton Ribeiro como é o Grupo City, como é jogar aqui no Bahia, se é tudo certinho. Com certeza, inclusive Gabigol deve ser um deles. Everton Ribeiro já passou as informações, olha aqui, pagam direitinho, a estrutura é boa, o projeto é um projeto grande, é um projeto enorme, então seria uma boa você vir pra cá. Essa é uma conversa que eu estou imaginando entre Everton Ribeiro e Gabigol. O Flamengo quer ganhar um dinheiro em cima de Gabigol. O que a gente está vendo muito claro é que Gabigol não vai renovar com o Flamengo. Então, o que é que eu acho de tudo isso? O Bahia espera até a metade do ano, se for o caso, espera até a metade do ano, assina um pré-contrato com o Gabigol, se for da vontade do Grupo City que ele venha jogar aqui, e traz o jogador de graça da próxima temporada. Próxima temporada, creio eu, o Bahia vai estar disputando uma competição internacional, vai precisar reforçar o seu elenco. Eu não gosto de Gabigol, fora de campo, principalmente. Acho ele um cara muito marrento e tal, mas dentro de campo já mostrou alguma qualidade. Melhor que Everaldo é. Melhor que Estupinã, eu acho que também é, até porque Estupinã não está conseguindo nem jogar muito aqui no Bahia. Então, assim, é uma contratação que seria midiática. Se o Bahia contratar, vai abalar a imprensa nacional toda, da mesma forma que abalou Everton Ribeiro quando chegou aqui ao Bahia. Então, sim, eu aprovaria essa contratação. O jogador ainda tem coisas ainda para poder entregar dentro de campo, apesar de eu não gostar muito dele do fora de campo. Mas, sim, se o Bahia traz ser Gabigol, eu acho que seria uma boa, e por todos os motivos que eu já citei aqui para vocês. Com certeza, existe conversa nos bastidores aí, e Everton Ribeiro deve ter falado já com ele, olha, aqui é bom, aqui paga direito, a estrutura é boa, o projeto é grande, pode vir para cá. Então, não me surpreenderei se na próxima temporada, Gabigol aparecer aqui no Bahia, tá bom? É isso, nossa, eu vou finalizar por aqui, eu quero saber sua opinião, o que é que você acha sobre uma possível vinda de Gabigol aqui para o Bahia. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui!